Olá senhoras e senhores, eu sou o Sr. Collin e hoje eu vou ensinar pra vocês mais um drink acessível e sofisticado. Bom, hoje é um vídeo de comemoração aos 50 mil seguidores, então faremos o drink que vocês mais pediram, que é o Chevette. Eu juntei todas as receitas que eu pude encontrar na internet, que todos os brasileiros estão fazendo e vou aplicar aqui hoje. Fechou? Vamos lá. Primeiramente a gente vai pegar a nossa coquetelera. E hoje eu não vou usar o dosador. Vou usar o copinho de shot pra vocês verem o que é possível fazer em casa. Esse é o corote de limão. E vamos colocar 5 copinhos que equivalem a 250 ml. Despeje o seu gelo dentro da coquetelera. Esse gelo é de água de coco, que é o que vai na receita. Já esse suco em pó é esse daqui, ó. De baunilha com limão. Pra que ele não ficasse muito forte, o gosto, vamos colocar só uma bailarina. Ou uma colher de chá, se você preferir. Que equivale a 10 gramas. Fecha a sua coquetelera e bate. Vai precisar bater bastante ele, justamente por conta do copo. Abre a sua coquetelera com muito cuidado. Deixe ela aqui ao lado. Agora vamos pegar a nossa taça. Pegue uma meia água de limão e passe na boca dela. Pegue um pratinho com açúcar. Pronto. Tá feita a nossa borda. Só despejar. Olha a cor dele, que legal. Pra decorar, uma rodela de limão. E vamos degustar o nosso drink. O nosso chevette. Uma curiosidade bem legal, pessoal, é que esse drink tem um grande potencial para se tornar um dos maiores clássicos do Brasil, como a caipirinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a 50 mil seguidores e... Saúde! Saúde!